Você gosta de uma jogadinha ensaiada? Aquela que vem direto da prancheta do técnico? Se arrastou bem, esse ali... Então se liga no entrosamento do Marechal na conexão crona dessa semana. Falta pro Marechal, Biro vai pra bola, agora presta atenção na movimentação. No fundo a tabelinha... O Dud ficou ali atrás da barreira como quem não quer nada, mas recebeu a bola e só deu uma roladinha pro Gê fazer o gol. Tic-taca que fala, né? Que futsal bem jogado em Marechal Cândido Rondon. Que golaço do Marechal e que assistência do Dud que fica com o prêmio Conexão Crona da semana.